Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, no Flames, e hoje venho-vos mostrar todos os livros que chegaram cá a casa no mês de junho. O primeiro livro que chegou cá a casa foi enviado pela Porta Editora, é do autor Alberto S. Santos e chama-se Para Lá de Bagdá. Reparem bem nestas letras maravilhosas que estão aqui. Este é o mesmo autor de um livro que eu tenho aqui, que é o segredo... não, a profecia de Istambul. Eu estive com o autor na Feira do Livro de Lisboa há 2 anos, se não me engano, e gostei imenso de ter estado com ele e gostei bastante daquele livro. Se este livro segue mais ou menos o mesmo estilo, vamos encontrar uma personagem principal certamente que vai passar por muitas aventuras e por países muito interessantes. O que este título sugere é que vai passar assim por países bastante exóticos e das quais, infelizmente, por os piores motivos, tenho ouvido falar bastante. Como vocês sabem, eu não gosto de sinopses, mas em baixo eu vou deixar uma ligação para vocês saberem mais sobre o livro. Da Suma de Letras chegou cá a casa o livro O Erro, que é da série Off Campus. Também já recebemos... como é que chama outro livro? A série não estou lembrada, não. Este é o segundo livro, pelo que eu percebi, apesar de irmos encontrar algumas personagens que estão no outro livro, este vai se centrar noutros personagens. Um pouco à semelhança que outros autores também já fizeram neste género de livros eróticos. Portanto, cá está. Depois chegou cá a casa enviado pela cheia da editora A Memória da Chuva, da autora Sandra Pretas e este livro tem uma capa fantástica, eu acho. Lembra-me o Porto, eu amo o Porto, portanto, curioso. Este ano, infelizmente, por motivos profissionais, eu não me pude deslocar a Lisboa para a feira do livro, com muita pena minha. Mas, como sempre, tenho pessoas fantásticas na minha vida a quem eu tenho que agradecer todos os dias, neste caso, tenho que agradecer mais uma vez à Joana, porque ela foi lá e comprou-me dois livros que eu criei imenso. O primeiro custou 3€ e chama-se Franny & Zoe, do Salinger, ou Salinger, nunca percebi muito bem como é que se diz, quem me fez pensar que queria muito ler este livro foi uma booktuber que eu adoro, que é a Eduarda, ela é brasileira, vou deixar aí em cima o canal para vocês irem visitar, porque eu gosto muito dos vídeos dela. Ela fala de livros que me interessam, normalmente, e gosto da forma como ela disseca aos livros sem dar spoilers, e muitas das coisas que ela diz quando são livros que eu também já li, eu revejo muito a minha opinião, mas a minha opinião dela, por isso é que eu pensei, eu tenho que ter este livro. Este livro fala, pelo que eu percebi, está na universidade e começa a questionar várias coisas especialmente relacionadas com a religião, e parece ser bastante interessante. Se vocês quiserem saber mais sobre o livro, eu aconselho-vos a ver o vídeo dela, que eu vou deixar aí em baixo na caixinha de descrições, mas tem a ver também um pouco com esta desilusão que esta personagem principal centro pelo mundo universitário, e eu estou mesmo muito intrigada. O segundo livro custou 5€, se não me engano, e é A Mulher de Branco, do Wilkie Collins. O Wilkie Collins foi amigo, amigo, arqui-inimigo, ainda não se percebeu muito bem, do Charles Dickens, que é um dos meus escritas favoritos, eu já li um livro dele que se chama O Segredo, que foi um livro que eu adorei, eu li-o quando era muito nova, e para mim aquilo foi uma coisa do outro mundo. Este livro anda-me a perseguir há imenso tempo. Eu andava sempre a vê-lo à venda em segunda mão, mas este é uma capelinha maravilhosa, e eu estou bastante curiosa. E depois, no site da Sida de Emergência, havia um desconto de 5€ e portos grátis, e havia dois livros que eu queria muito, muito comprar, e acabaram por me ficar bastante baratos. Foi esta box do Mistério e do Charles Dickens, é um pack de dois livros, do autor Simon... não, Dan Simons, e o narrador destes livros é precisamente o Ilky Collins, é sobre o Charles Dickens, sobre o livro inacabado do Charles Dickens, porque o Charles Dickens não terminou a sua última obra, é sobre isso, mistura ficção com a realidade, portanto, estou bastante curiosa, mas como era um livro que eu não ia ler nos próximos, são dois livros que eu não vou ler nos próximos tempos, eu não quis estar a pedir à editora, porque depois ia-me sempre na obrigação de ler logo. Eu ainda quero ler a obra toda de Charles Dickens e releer alguns dos livros que já li há muitos anos, antes de ler este, quero ler especialmente o livro, a série Edwin Rod, que é o tal livro inacabado dele, e só depois, estar nestes bebês. Da editora Alfarroba chegaram também alguns livros bastante interessantes, um deles está neste momento em passatempo no blog, e eu só vos vou mostrar então no final, mas se vocês quiserem participar, embaixo, na caixinha de informações também vai estar um link para o blog para esse passatempo. Mas chegou cá a casa o livro Como a Noite e o Dia, de João Barbosa, e é um livro de poesia muito pequenininho, mas tem umas ilustrações fofinhas no meio. Chegou o livro de contos, sim, de contos Todos os Homens Podem Voar, de Francisco Queiro, com ilustrações de Amos de Codrigues. Depois chegaram dois livros infantis, vocês sabem que eu adoro, 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 adoro os livros filhos infantis da Alfarroba. O primeiro é A Avó que usava carrapito, de Maria Teresa Lubato, com os seus senhores de sofrimento chato, também parece muito fofinho. E finalmente, Papá, só mais uma. E este livro, eu não tenho bem a certeza, mas houve um concurso que se chamava Papá, só mais uma, em 2015. Aqui estão, penso eu, os finalistas, ou os vencedores desse tal concurso. Portanto, temos aqui autores como Ana Amaral, Ana Oliveira, André Russo Inês, e eu, João Cunha Silva, que já é aqui muito conhecido no nosso canal e no nosso blog. Quinta Miguel e ilustrações de Tiandra Lipa. O autor Marco Teller, de quem eu também já tenho vindo falar aqui no blog, também me viu as suas novas duas novidades, que eu, infelizmente, ainda não tive tempo para dar uma vista de olhos, como é que é possível, em livros ilustrados tão pequeninos, eu ainda não consegui, isso é para vocês verem como a minha vida anda de paótica. O primeiro chama-se A Muda dos Gatos, e vem com uns óculos para ver 3D. E sim, isso eu já experimentei, já estive a ver algumas ilustrações com ele. Como sempre, já sabem, assim que ao ler os livros vão ter todos a opinião no blog, a ficarem atentos, se quiserem saber mais. E o outro chama-se Abílio, pelo que eu percebi são só ilustrações. O autor também já me avisou que os finais são daqueles que eu não gosto muito, são finais muito abertos, mas pronto, eu gosto bastante do trabalho do autor, portanto não vai ser isso. Finalmente, os últimos dois livros que tenho aqui, um mandei ouvir de graça do LinkedIn Books, na caixinha de descrições também vai estar um link para o LinkedIn Books, eu troco muitos livros lá, gosto imenso da plataforma, e dá para enviar também para o Brasil, e do Brasil para cá, já enviei muitos livros para o Brasil. No LinkedIn Books eu consegui este livro que eu queria muito, eu consegui arranjar muitos livros desta coleção, mas este especificamente estava difícil. Foi um livro que eu li quando era muito nova, emprestaram-me, e eu gostei tanto, tanto dele, que eu sempre quis ter na minha biblioteca. Chama-se 15 Enigmas da História, e na altura este livro assustou-me um bocadinho, porque eu era muito pequenina, e fala aqui coisas um bocadinho assustadoras. Assustadoras para eu, que era pequenina, não é? Para agora, não é? Mas pronto. Foi aqui pela primeira vez que eu ouvi falar de coisas como o desaparecimento da Anastasia, dos Romanov, ou desaparecimentos de barcos misteriosos, ou coisas assim, enigmas que não se conseguem muito bem explicar. Ou personagens enigmáticas, também histórias de espionagem, e como são histórias assim pequeninas e para jovens, foi muito engraçado. Eu gostei muito deste livro, e fiquei contente finalmente de ter. E por último, eu comprei um livro no Book Depository, porquê? Acho que estava com uma grande promoção, para ir a 50% ou a 60%, uma coisa assim, e então este livro acabou por me ficar a 3€ e qualquer coisa. chama-se The Wreck of the Golden Mary, e eu comprei-o porque ele é escrito pelo Charles Dickens, mas também por outros autores, como o Ilky Collins. Foi também Joana que o encontrou no Book Depository. Pelo que eu percebi, a história tem a ver com o naufrágio de um barco, e depois há os sobreviventes que acho que ficam numa ilha, e basicamente um autor ficou responsável por cada um dos contos que estas pessoas que sobreviveram ao naufrágio vão contar uns aos outros para passarem o tempo, digamos assim. E temos aqui autores muito interessantes, temos então o Charles Dickens, que acho que ficou responsável pela parte inicial de contar a história do naufrágio e de estruturar depois tudo o resto, e depois temos o Ilky Collins, Percy Fritzgerald, Harriet Part, Adelaide Ann Proctor e Reverend James White. Praticamente então os passatempos, vamos lá. Nós temos dois livros em passatempo. O primeiro, como eu tinha dito, foi em parceria com a Alfa Rouba, e chama-se Os Filhos de Marx e da Coca-Cola de Jéssica Tomé. Em baixo vai estar o link para vocês participarem, caso estejam interessados. E o segundo é em parceria com a Planeta Editora, e chama-se A Rapariga do Calendário. Mais uma vez é um erótico, é o primeiro livro de uma trilogia. Não sei se quando este vídeo estiver no ar, se o passatempo já está ou não. Portanto, vocês têm que ir à caixinha de informações para descobrirem se lá está o link. Se estiver a preocupar, se o tempo já está online e vocês vão poder participar. Se não, fiquem atentos ao blog, porque muito provavelmente em breve terão o livrinho. E pronto, foram estes os livros que chegaram cá a casa este mês. Este mês de Junho, o mês de Junho já chegaram livros. Ai, tão fixa, sério. Que... E ai, eu já estou muito a fazer o próximo book haul. Nós vemos-nos então num próximo vídeo. Beijinho. Tchau. Olá a todos. Ops. Começa. Tchau. 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 Pelo que eu percebi, ela também... E é sobre o do Richard. Do Richard. Ah, estou a ficar sem bateria. Tá bem. Obrigada por avisares. Tchau. Tchau.